E aí meus amigos do Revisão PGR, tudo certo? Estou de volta aqui hoje para tratarmos de mais um tema importante de direito constitucional. É um tema que tem a ver com a repartição constitucional de competências. Para estudar esse tema, para fins de prova de concurso, especialmente provas objetivas, o que é mais importante não é simplesmente conhecer o rol de competências trazido pela Constituição Federal. Isso aí é fácil, vocês podem decorar, ler a Constituição várias vezes, eventualmente vão acabar memorizando. Mas sobre esse tema, o que é mais importante é saber qual é o entendimento do Supremo Tribunal Federal quando se está diante de uma determinada lei sobre determinada matéria, o importante é saber em qual dos incisos do rol de repartição de competências o Supremo Tribunal Federal enquadra aquela matéria. Vocês vão entender daqui a pouquinho o que eu estou querendo dizer. Vejam bem, no estudo da repartição de competências, vocês têm que ter em mente sempre o seguinte, o Brasil é uma federação. Em uma federação existem diversas entidades regionais que são unidas por meio de um pacto federativo. Esse pacto federativo é cristalizado por meio de um instrumento que é a Constituição Federal. Esses entes federados, essas entidades que integram a federação, elas não são dotadas de soberania, tá? Em uma federação só quem tem soberania é o próprio Estado Federal. As entidades regionais que integram a federação não possuem soberania. Elas deixam de ter soberania, mas elas recebem em troca autonomia, né? É a liberdade para atuar dentro das competências atribuídas, né? Dentro das competências conferidas pela Constituição Federal. Então as entidades regionais abrem mão de ter soberania, em troca recebem uma lista de competências e podem atuar dentro dessa lista de competências, né? Possuem autonomia para atuar dentro, né? Nos limites das competências conferidas pela Constituição Federal. Então vocês vão lá no artigo 21 da Constituição, aí vocês têm lá as competências de caráter material da União. No artigo 22, vocês têm as competências privativas, né? Legislativas da União. Artigo 23, vocês têm competências materiais comuns a todas as entidades da federação. E lá no artigo 24, vocês têm lá as hipóteses de competência legislativa concorrente. Lembrando que a competência concorrente é aquela em que a União edita normas gerais e os Estados e o Distrito Federal editam normas específicas para atender às suas peculiaridades, tá? Lembrando que o município, né? Dentro do que for interesse local, pode suplementar a legislação federal e a legislação estadual para atender aos seus interesses, tá bom? Feita essa introdução, nós vamos nos deter aqui a um tema específico, tá? A norma que trate sobre qualidade de ambiente do trabalho, né? Qualidade no meio ambiente do trabalho, saúde do trabalhador. É norma de competência da União ou é norma de competência concorrente? Por que eu estou perguntando isso? Vamos entender. Olha na tela aí o que diz os artigos 21 e 22 da Constituição. O artigo 21, né? Ele traz as competências materiais da União e ele fala o seguinte, compete a União organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, beleza? Aí lá no artigo 22, né? Que é o que traz as competências legislativas privativas da União, veja o que ele fala, compete privativamente a União legislar sobre. Aí no inciso 1, ele diz direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho, tá? Então, direito do trabalho é um tema administrativa e legislativamente de competência da União, ok? E aí nós vamos lá no artigo 24, que trata da legislação concorrente, né? Da competência concorrente para legislar e ele mostra que temas atinentes ao meio ambiente são de competência concorrente, ou seja, a União edita normas gerais e os Estados e Distrito Federal editam normas específicas, né? Vamos dar uma olhadinha. Compete a União, Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Aí, inciso 6, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, tá? Inciso 7, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Então, tudo aqui tem a ver com o meio ambiente. Inciso 8, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, meio ambiente é um tema de competência legislativa concorrente. Dentro do meio ambiente, né, nós podemos encontrar a espécie meio ambiente do trabalho. E é por isso que surge a dúvida. Uma norma que trate sobre a qualidade do meio ambiente do trabalho e a saúde do trabalhador. Seria uma norma de direito ambiental e, portanto, de competência concorrente, nos termos do artigo 24 da Constituição, ou seria uma norma de direito do trabalho? E aí seria uma norma de competência da União. E foi por isso que eu disse para vocês que o que importa no estudo desse tema para fins de prova é não apenas conhecer o texto da Constituição, né, quando ele reparte as competências. Vocês precisam saber o que é que o Supremo Tribunal Federal entende sobre cada matéria tratada em cada lei. Isto é, tem que saber em qual inciso dos artigos 22 e 24 da Constituição o Supremo Tribunal Federal enquadra aquela determinada norma. Então, no caso da norma sobre qualidade do meio ambiente do trabalho, nós temos que saber se o STF enquadra no artigo 24, e aí seria de competência concorrente, ou no artigo 22, e aí seria de competência da União. A resposta nós já temos, o STF já apreciou a matéria em relação à norma lá do Estado do Rio de Janeiro, e o Supremo diz o seguinte, que norma sobre meio ambiente do trabalho é norma de direito do trabalho, não é norma sobre direito ambiental. Logo, a competência é da União, tá? Vamos ver aqui o precedente na tela com vocês, olha só. Lei do Estado do Rio de Janeiro que dispõe sobre critérios de proteção do ambiente do trabalho e da saúde do trabalhador, inconstitucionalidade formal, competência privativa da União. O que essa lei falava? Olha só. Inconstitucionalidade da lei do Estado do Rio de Janeiro que estabelece critérios para determinação de padrões de qualidade no ambiente do trabalho e versa sobre proteção da saúde dos trabalhadores. Isso aí, olha, é usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho e a sua inspeção, conforme os artigos 21, inciso 24, e 22, inciso 1 da Constituição. Então, repito, no estudo do tema repartição de competências, nunca será suficiente conhecer simplesmente o rol de competências trazido pela Constituição Federal, tá? Vocês precisam conhecer a jurisprudência do STF, porque é isso que vai aparecer na prova. Vão perguntar, a prova vai dar um caso, né, dizendo do que trata a norma, e vai pedir para você dizer se é uma norma de competência da União ou dos estados ou dos municípios, tá bom? Então, fiquem atentos a essa questão. O que eu tinha para vocês hoje era isso, tá? Eu sou o Francisco Braga. Nas redes sociais, vocês podem me encontrar lá no Instagram, arroba Francisco Maia Braga. Se quiserem entrar em contato, tirar dúvidas, mandar mensagem, qualquer coisa, estou sempre à disposição, tá bom? É isso aí, bons estudos, nos vemos aí no próximo vídeo. Até lá!